A situação dos moradores da região serrana do Rio de Janeiro é muito triste. Mais de 800 pessoas mortas, outras milhares que ficaram desabrigadas, agora tentam recomeçar a vida, graças à solidariedade de moradores até de outros estados. Foi pensando nisso que esta empresa de água em São José dos Campos resolveu fazer mais e unir forças para levar ajuda a quem precisa. Nós temos um produto que é um produto natural, água mineral natural. Nós temos uma nascente por surgência e nós sentimos por dever acionar. Então foi onde nasceu a ideia da doação. São mais de 20 mil litros de água. Parte já foi enviada na semana passada. O apoio veio de todos os lados. Empresas, transportadora, polícia ambiental e Força Aérea Brasileira. Todos juntos, por um só propósito, ajudar ao próximo. O policiamento ambiental, assim como todo e qualquer órgão aqui da Polícia Militar, está à disposição e já está trabalhando com essa atividade, com esse fim. De apoiar, facilitar e todos os esforços possíveis serão feitos. O caminhão segue daqui para o CTA e já nesta quarta-feira, o avião da Força Aérea Brasileira parte com destino ao aeroporto do Rio de Janeiro com as doações. Assim que os galões chegarem no Rio, uma equipe da Polícia Militar, em parceria com a Defesa Civil, estará pronta para fazer a distribuição aos desabrigados. Por enquanto foi apenas para o Rio, nós tivemos aí a colaboração de pessoas que se manifestaram na doação direto para o Rio, mas havendo a necessidade de pessoas que queiram doar a embalagem específica para a nossa região, nós doamos a água.